Música Esta é a dona Zilda, 53 anos de idade. O olhar dessa mulher já nos passa bastante sofrimento. Ela ganha um salário mínimo de aposentadoria. Comprou um terreno aqui no Alta Matinha por R$ 449,00 de mensalidade. E sobram exatamente pouco mais de R$ 100,00 da sua aposentadoria. Este é o fogão que a dona Zilda está preparando, inclusive o jantar. Esta aqui é a dispensa dela. E esta aqui é a casinha que ela sonha em acabar a construção. A senhora sempre sonhou com a casa própria? A senhora pagou aluguel quantos anos? A vida toda? A vida toda. A senhora recebe um salário mínimo? É. Aqui a senhora paga R$ 449,00 de prestação por mês. É isso. Exatamente quanto sobra para a senhora de prestação? Sobra bicharia. Bicharia. E aí a senhora tem que comprar comida, tem as obrigações de casa. E a senhora vem com muita dificuldade tentando construir essa casa. A senhora não está tendo saída. A senhora chegou a fazer dois empréstimos para comprar esses tijolos que estão... É. A senhora paga empréstimo ainda? Estou pagando empréstimo. Então não sobra nada de dinheiro? Não. Deixa eu mostrar para você a perseverança dessa mulher. Aqui está tudo aberto, dona Zilda? Está. Tudo aberto. Mas não faz muito frio aqui à noite? Faz. Faz muito frio. Essa época de chuva? Essa época de chuva faz muito frio. A senhora sempre teve um sonho de ter uma casinha? Sempre eu tive um sonho. Hoje a renda da senhora está toda comprometida. Não tenho... Às vezes eu não tenho saúde mais para trabalhar. Aqui seria o quê, dona Zilda? O que a senhora vai fazer aqui nesse local aqui? Aqui vai ser o quê? Um quarto? É, um quarto. Tudo no chão, olha só. Terra, né, dona Zilda? Aqui será o banheiro. É isso. A senhora, com essa matéria, a senhora gostaria que a gente ajudasse a senhora em quê? Me ajudar se eu terminar aqui. A senhora precisa de telha? Preciso de telha, sim. Porta? Porta. Que as pessoas puderem me ajudar. A senhora vai passar o Natal aqui? Ah, é meu lugarzinho, né? Aqui que vai ser a ceia do Natal? É. A virada de ano? Isso. Mesmo com isso daqui do jeito que está, a senhora está feliz? Estou. Quer sair do aluguel? Estou. Talvez a senhora pague uma coisa aqui a da senhora. É isso. Qualquer ajuda pode ser bem-vinda? Qualquer ajuda é bem-vinda. E aí Legenda Adriana Zanotto